Música Nós estamos aqui no boteco do Neguinho Aí o Tila trouxe um peixinho pra nós aqui Começou com o meu peixinho frito, ó Aí tá eu, parceiro aqui Esse carrinho tá ali jogando Se nunca já perdeu umas 10 já pra mim Aí ele falou, não, vamos uma ou outra Aí tá lá, ele e seu Menino jogando lá e já ganhou, já perdeu também Aí eu cacei Cadê a vasinha de peixe, meu amigo? Eu não sei não, cadê ele? Ué, cadê a vasinha de peixe? Ó lá, o morto não pegou Não, meu Deus do céu O morto carregou o peixe Ó o Paulo aqui dançando um forró Caralho meu, ele, ó E o humor que fome tá aqui, ó Não, rapaz Sem vergonha Ó o paixão aqui, ó O que você vai comer no Maranhão? Vou comer bode no Maranhão Bustada de bode no Maranhão E vai levar eu Ó quem fez o peixe aqui, ó Uma fez A outra temperou E a gordura fritou Ó seu Arnaldo dando uma taca no louro E o tiro tá ali comprando boi O tiro só compra boi Compra boi fazendo Ó Aí, ó Comprei boi fazendo Quantos boi você já comprou aí? Trinta Trinta boi E amanhã o corpo dele Gente, lá pra É Tô lá, ó Ó Para tudo O ano começou, ó Rafa 2021 2023 Uhul Vamos comer o peixe Vamos comer o peixe Que tá bem, tá bom E o forró tá moendo, ó Aí tá o chará, ó E o cachorro entra nadando Isso aí Um abraço Deixe o seu like Quando eu sou Primeiro De Primeiro De 2023 É nóis Até o barulho Até o barulho E o barulho E o barulho